Olá, tudo bem? Para a Merkur, aprender para a vida é entender as necessidades de todos. Algumas pessoas fazem grandes desenhos e precisam apagar áreas maiores. Outras têm dificuldades para estabilizar os movimentos ou segurar objetos. Sabendo que cada um é importante e único, criamos os borrachões curto e longo para atender as diferentes necessidades das pessoas. O borrachão de apagar é mais pesado, o que ajuda a estabilizar os movimentos na hora de apagar. Já o longo tem formato que torna a pega mais confortável para quem tem dificuldades de segurar objetos. Além disso, as embalagens dos borrachões contam com o nome dos produtos em libras e escritas de sinais. Conheça mais em merkur.com.br e nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma